Muito bem, categoria Super Sênior, Super Sênior, Master pra você na pista, Guilde de largada. Leonardo Nincottero, o primeiro, Gonçalo Aladjão, o segundo, Alessandro Xavier, o terceiro, Marcelo Oliveira, o quarto. Na quinta posição, José Saderi, sexto, Thiago Kastner, sétimo, Sandro Cimien, oitavo, André Guidalhe. Nona posição, Sérgio Ramos, Onásio Souza, o décimo, Manuel Queiroz, o décimo primeiro, Victor Brochado, o décimo segundo colocado. Na décima terceira posição, Amilcar Mugnayne, Eduard Fachini, décimo quarto, Luiz Corrêa, décimo quinto, Jetson Vicente, décimo sexto. Na posição de número 17, Munir, a Boiça, Valdemir Oliveira, décimo oitavo, Renato Bergamo, fecha o grid na décima nona posição pra você. Meu amigo internauta, ligadinho de todo o Brasil. Muito obrigado ao Brasil inteiro que vai conectando na transmissão. O Brasil inteiro chegando, quatro horas e trinta e sete nesse momento. Brasil inteiro ligadinho, daqui a pouco vai começar a entardecer aqui em Penha. Se apagou vai valer, não valeu, estamos com a luz vermelha ainda. A luz vermelha acionada, eles vão pra mais uma volta, essa volta já vale, né, já conta o número de voltas da prova. Vamos pra mais uma volta fazer o anel externo, o anel externo e aí vamos fazer a largada. Muito bem, vamos agora, perfil de largada, procedimento. Agora sim, se apagar vai valer, apagou, valeu. Largada valendo, largada valendo, categoria Super Sênior, Super Sênior Master. Super Sênior e Super Sênior Master pra você. Leonardo Nincotter na ponta. Leonardo Nincotter na ponta. Segundo colocado com Salo Alad. Alessandro Xavier é o terceiro. Vamos pras primeiras movimentações. Primeiras movimentações da bateria Super Sênior e Super Sênior Master na pista pra você. Tem gente saindo ali. Tem gente escapando. Sete ao Sibien. Sando Sibien, Lucas. Vamos acompanhando, ele tá caindo posição. Os dois. E olha só, o Nincotter, ele largou em primeiro, o Fernando Nincotter em primeiro, mas ele não conseguiu abrir até agora. O Alessandro Xavier tá colado nele. O Xavier tá pertinho, tá colado. O Alessandro Xavier tá pertinho do Nincotter aí, tá tentando não deixar ele desgarrar da pista. É os três, quatro primeiros aí, né? São todos Super Sênior, né? Aí o Saderi na quinta colocação sendo Super Sênior Master. E o Sérgio Ramos no encalço dele, ele também é Super Sênior Master. Então, a briga aí, do primeiro ao quarto lugar, é tudo da categoria Super Sênior. Tá valendo posição. E na pista, o bicho vai pegando, tem piloto fazendo ultrapassagem aí na reta oposta, na subida da Fire Whip agora. Leonardo Nincotter é o primeiro, mas a melhor volta da prova é do Alessandro Xavier. A diferença, dois décimos, chegou no Nincotter. Vai ter briga pela primeira posição, meus amigos. Vai ter briga pela primeira posição, Alessandro Xavier. Vai pra cima de Leonardo Nincotter. Lucas Espeno, que a gente pode esperar, é uma briga experiente, né? É, o Nincotter sabe a pista aqui do avesso, né, cara? Mas o Xavier é um cara muito experiente, é uma disputa bem boa. Os dois chassis, mesma marca. Os naveginhos, vem aí. É. O que muda muito é a cabeça do cara nesse momento. Como se portar aí nessas próximas voltas, né? Se pressionar e ser pressionado, né? E também manter esse ritmo, né? Que o ritmo do Nincotter é muito forte. O Xavier tem que manter esse ritmo até o final também. Vamos aguardar as movimentações pra você que está em casa ligadinho com a gente. Leonardo Nincotter é o primeiro e agora sendo muito ameaçado pelo Alessandro Xavier. Ele teve uma prova tranquila na primeira bateria. Agora não é mais tranquilo a vida dele. O Alessandro Xavier já vem fazendo aí o traçado de ataque. Já vem mostrando o bico, falando, eu tô aqui. Se bobear, eu vou pegar essa primeira posição. É, o carro do Alessandro saiu bem quente aí já no começo da prova. Saiu acertado bem acesinho aí no começo, né? Virou mais rápido que o Nincotter até nessa volta anterior aí, volta número 3. O Alessandro Xavier, no tempo, ele foi mais rápido que o Nincotter, um pouquinho, mas foi. Já é a segunda volta que ele é mais rápido. Agora eles viraram praticamente iguais, diferença aí de 9 milésimos. 11 milésimos, 11 milésimos apenas a diferença que eles viraram na volta. 11 milésimos de diferença, melhor volta da prova pro Vitor Brochado. 52.487. O piloto faz a melhor volta da prova e está na oitava colocação. Vai recebendo a melhor volta da prova até esse momento. A diferença, 198 milésimos do segundo para o primeiro. Atrás. E o Vitor, ele está bem próximo do Sérgio Ramos, né? Ele virou a melhor volta aí, vindo atrás do Sérgio Ramos. Então está virando no vácuo do cara ali, né? Mas virou muito mais rápido, meio segundo de diferença aí. Meio segundo do Vitor aí pro Sérgio Ramos. Está aí na tela ele. O Vitor com a melhor volta. 52.487. Eles passam de novo aqui. E agora abriu um pouquinho. O Uniancota consegue abrir. Virou dois décimos mais rápido. Quase dois décimos mais rápido aí que o Alessandro Xavier. A diferença subiu pra 359 milésimos. 359 milésimos a diferença do primeiro para o segundo colocado. A briga na pista é essa aí. Leonardo Uniancota do primeiro, Alessandro Xavier ao segundo. E vem chegando o Marciano Oliveira. Marciano Oliveira foi mais rápido do que os dois pilotos. Marciano Oliveira, se tiver briga aí do Uniancota com o Xavier, com certeza vai entrar nessa briga também. Na disputa pela primeira posição. O Alessandro não pode deixar o Uniancota escapar muito, porque aí vai perdendo o vácuo e a tendência é o Uniancota ir abrindo mais a partir desse momento. Pode ver que na reta ainda, que o Alessandro tem um pouco de contato com o Uniancota, o vácuo ainda puxa ele lá pra cima. E ele gruda de novo, né? É, não dá pra deixar desgrudar, cara. Que se perder aí o Uniancota vai embora. Ele tem que tentar resolver a vida dele nas próximas voltas. Oito voltas pro final. Aí o piloto Marciano Oliveira tá tentando chegar nessa briga também. A diferença de um segundo apenas. Um ponto um a diferença do Marciano pro Alessandro Xavier. Eles vêm agora na curva da bacia, na descida, nas duas tomadas pra direita agora. Uniancota vem aí em primeiro, Xavier vem na segunda colocação. Puxa pra esquerda agora, depois mais uma curva pra esquerda. Eles vêm pra reta do box pra fechar mais uma volta. Aí vamos abrir sete voltas pro final. Sete voltas pro final. O Xavier foi mais rápido de novo que o Uniancota. Carlos Sader é o quarto colocado. Olha o José Carlos Sader e meu amigo Lucas Spena. O homem tá voando de novo. Mas você percebe ali, ó. Volta sete, Sader, Gonçalo e Onassis. Todos viraram suas melhores voltas nessa volta número sete. E todos na casa do 52, bem perto. Um décimo dois aí de diferença entre eles. E o Sader faz a melhor volta da prova, inclusive. Melhor volta da prova, José Sader. O Carlos José Sader, 52, 3, 7, 9. Enquanto aí na tela pra você que está em casa acompanhando de todo o Brasil que vai se ligando no entardecer desse sabadão, dia 24 de junho. Terceira etapa da Copa Beto Carreiro que vai acontecendo. Aqui o chão treme, aqui o bicho pega. As feras da velocidade estão aí acelerando. Uma barbaridade. Na imagem a impressão que tenho é que o Sader já tá bem mais próximo do que esses seis décimos que aparecem na crono aí. Um décimo. Um décimo e meio. A diferença, será que o José Sader vai pra cima do Marcelo Oliveira? Vai, vai pra cima. Fire Whip tá ali, né? Pra quem sabe ele fazer, né? Vamos ver. Seis voltas pro final nós temos agora. O Sader tem que resolver a vida dele agora, fazer outra passagem, tentar chegar nessa briga aí. Tentar chegar nessa briga aí o José Sader também. Leonardo Nincota no primeiro. Alessandro Xavier é o segundo. Os dois vêm próximos aí. A diferença na casa de quatro décimos. A diferença na casa de quatro décimos agora. Esse último setor aí o Xavier consegue recuperar um pouquinho. Ele tava mais longe. O último setor ele consegue recuperar. Agora o Nincota dá uma esticada de novo. Os dois viraram agora. 52, 378. Leonardo Nincota, 52, 428. Alessandro Xavier. E nesse momento, Hernandes Onassis faz a melhor volta da prova. 52, 331. Piloto que está na quinta posição. Categoria agora, Super Sênior, Super Sênior Master. Não tem tempo pra parar. Não tem tempo de sossego. Eles vêm procurando ultrapassagem. Volta atrás de volta. Carlos Sader tenta se aproximar. Tenta se aproximar aí do Alessandro Xavier. Mas ele já deu uma tirada de pé. 53, 0. Virou muito alto aí o Sader. Virou alto e tá ficando pro Marciano Oliveira. Mas foi essa volta que ele fez ultrapassagem no Marciano, não foi? Talvez é o tempo. Isso mesmo. Essa volta é verdade, Lucas. Tá diferente um pouquinho aí porque não fez nada limpo, né? Agora pode ver. Ele tá sozinho aí de cara pro vento. Pode ser que vire bem melhor essa volta. 2, 47. É isso mesmo. Mesmo assim o tempo deles lá na frente tá melhor, né? Eles viraram suas melhores voltas agora na volta 10. O Alessandro Xavier faz a melhor volta da prova, 52, 268. E a volta do Union Cotter, 52, 286. Olha só que diferença quase que não existe. Uma piscada de olho é 300 milésimos. Pra você ter uma ideia. Tá aí a melhor volta de cada piloto pra você na tela. Você pode acompanhar a melhor volta de cada piloto na tela aí pra você. O Onassis pra cima do Marciano lá, hein? Pra cima do Marciano. O Saderi já passou. O Onassis vem junto. O Onassis vem junto da briga. Quatro voltas pro final nesse momento. Vamos pra quatro voltas do final. Diferença de casa de três décimos. O Leonardo Nincota é na ponta. Não tem a vida tranquila. Não tem a corrida na mão do Leonardo Nincota. Porque se bobear, se vacilar, se der um descuido, o Alessandro Xavier tá colado nele pra aproveitar essa oportunidade. Você é ligadinho de todo o Brasil que vai chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Briga por posição aí na pista pra você acompanhar na descida da Fire Whip. É, lembrando que a gente tem duas categorias aí na mesma bateria, né? É a Super Senior e a Super Senior Master. Ali o número 121, Gonçalo Alad. Gonçalo Alad ali tentando a ultrapassagem. Em cima do Marciano e faz a ultrapassagem. Vai assumindo aí a quinta posição, piloto Gonçalo Alad. Olha só. Olha só, atenção internauta. É raro disso acontecer. A volta do Nincota, 52-3-3-8. A volta do Alessandro Xavier, 52-3-3-8. Na mesma volta. A mesma volta no mesmo momento de pista. Eles estão andando exatamente igual. Só não tão junto porque a física não permite que os dois andem no mesmo local. E é só por isso. O ritmo muito igual desses dois gigantes que estão aí em primeiro e segundo colocado. Melhor volta da prova aí. O Onassis virou agora, né? Na décima segunda aí. 52-2-3-4. 52-2-3-4 para o Onassis Souza. Vem voando também o piloto. Vem chegando no Carlos Saderi. Vem chegando no Carlos Saderi. Aí o numeral 211 para você. Victor Brochado. Sofreu a ultrapassagem aí do Marciano Oliveira, hein? Aí eles vão abrir a última volta. Já está na última volta. Vamos já pedir para o nosso câmera buscar Leonardo Nincotter. Última volta de prova. Última volta de prova. A diferença é 400 milésimos apenas. Aí no destaque o Luiz Corrêa, numeral 991. Está numa disputa ali, eu não sei se com o Manuel Queiroz ali ou com o Jetson. Mas o Luiz Corrêa aí, que é Super Senior Master. Então se a gente for considerar, ele está em quarto aí na categoria dele, né? Leonardo Nincotter já vem para a vitória. Leonardo Nincotter vem para a vitória. Está na bacia nesse momento. Leonardo Nincotter vem aí. Leonardo Nincotter vem para a vitória. Vem para a vitória. Vence a etapa. Vence a bateria. Vence a bateria, Leonardo Nincotter. Que disputa, meus amigos. Alessandro Xavier. Gigante Alessandro. Segunda posição. José Carlos Sadelli ao terceiro. Que prova aí. Vai se cumprimentar os amigos. Os laranjinha. Os laranjinha estão aí. Leonardo Nincotter, Alessandro Xavier. Primeiro, segundo colocado. Categoria Super Senior. Super Senior Master. Daqui a pouquinho vamos colocar para você o resultado extra oficial na tela. Você que está ligadinho, eles chegam aí fazendo festa, espena. Vamos com o resultado extra oficial. Leonardo Nincotter é o primeiro com a melhor volta da prova. Na última volta, ele ainda vai lá e me mete a melhor volta. Alessandro Xavier, o segundo. José Sadelli, o terceiro. Ronassi Souza, o quarto. Gonçalo Arad, o quinto. Marcelo Oliveira, o sexto. Vitor Brochado, o sétimo. Sérgio Ramos, o oitavo. André Guidalho, o nono. Manuel Queiroz, na décima posição. Décimo primeiro, Jetson Vicente. Luiz Corrinha, o décimo segundo. Valdemir Oliveira, o décimo terceiro. Sandro Sibim, o décimo quarto. Amilcar, o Mugnayne. Décimo quinto. Munir, a Boice, o décimo sexto. Eduardo Fachini, o décimo sétimo. Renato Bergamo, o décimo oitavo. E na décima nona posição, Thiago Cássner fechado.